Bem com vocês? Ou eu estou sozinha também? Não. Obrigada, Samuca. Boa tarde, professora. Boa tarde, Lisboa. Você tem que me mandar e-mail, tá, Lisboa? Ah, sim, sim. Ok? Aí você me manda lá. Ok. Ô, professora, aquele dia não funcionou a música. É, quem vai mandar é a minha mãe, tá, professora. Tá bom, Lisboa. Sem problema, não. Oi, Luca. Eu estava colocando pelo YouTube aquele dia, por isso não funcionou. É, você estava usando o mesmo aparelho, né? E aqui, hoje eu só estou no celular da minha tia, porque minha mãe foi e saiu para ir lá no banco, né, fazer um negócio. Aí eu estou tendo que usar o dela, porque ela levou o celular dela. Tá. Beleza. Sofia, não é só aula agora não, meu amor. Sofia Pinho. Eu, professora, na última aula, eu não consegui aí confirmar a presença, porque eu não... A pessoa, olha a minha câmera. Tá ok. Na hora que eu fizer a chamada, pessoal que está com a câmera desligada, não se esqueçam, por gentileza, bem as caras. Apareçam. Vocês estão bem, né? A minha já está aí. E eu vou precisar também de algumas câmeras ligadas, porque eu preciso de fazer uma contagem de quem ainda não falou a música, tá? Só que aí eu vou precisar de fazer um sinal, e aí eu vou contando e vejo quem... Professora. Quem... Como é que fala? Está faltando ainda. Oi, Lisboa. Eu estou com um probleminha no meu mouse, e se eu demorar para responder ou alguma coisa, é por causa do meu mouse, que ele está muito devagarzinho, não é? É por causa que ele está quebrada, eu vou até comprar outro. Tá ok, não tem problema não. Pessoal, tenho que pedir desculpa para vocês, realmente eu estava olhando o horário errado da aula sua de segunda-feira, é quatro e meia mesmo. Como eu tenho duas coordenações, que é do primeiro ao quarto, e de uma só do quinto, aí eu fiquei só não olhando o horário da primeira ao quarto, e me confundi, tá? Mas a aula de segunda-feira é quatro e meia mesmo, não é quatro e quarenta não. Desculpa, e eu me confundi. Beleza, beleza? Quatro e meia mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi que entrou uma pessoa aqui que não é da sua sala, que não são da sua sala. Espera aí, deixa eu ver. Hoje é, professora, hoje é dia de escolher de novo, né? Hoje é dia de escolher de novo. Caleb, não é sua aula, meu amor. Aqui é a aula do quinto ano, combinado? Quarto ano é depois, do quinto. Caleb? 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 É, é do quadro. Estão confundindo. Gente! Professora! Hã? Hoje vai ter aquela aula lá que a gente fez no último dia, que é de escolher a música, os alunos? É, isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a chamada, mas eu vou falar o nome de quem está com a câmera ligada. Combinado? Mas boa tarde, seja bem-vindo. Rian, Pedro Cauã, Alicia, Ana Laura, Ana Laura não, Ana Laura não está ligada. Ana Alice, Débora, Samuel, Renan, Vívia, Mariana, João Pedro, Luca, Nicole, Daniel Henrique, Arthur Beni, Ana Mel, Luiz, Ana Gabriela. Se eu não falei seu nome, é porque você não está com a câmera ligada. Beleza? Rafael, falei. Ok, ainda estou esperando ainda. Opa, o Isaac, beleza, Isaac. Agora, Ana Alice, João Vitor está aqui. Ana Alice e Enzo, boa tarde. Voltando agora só a Ana Alice e o Enzo. Boa tarde, professor. O Enzo apareceu, boa tarde. Agora, o Caio está aqui também, né? Acho que eu não falei o nome do Caio. Volta agora a Ana Alice. Tá? Pode falar, Ana Laura. Ô, professora, minha câmera está ligada? Não estava não, mas agora está. Então, sejam bem-vindos, pessoas. E aí, nós vamos para as músicas. Ah, não, primeiro nós vamos para a novidade. A novidade hoje fica com o Arthur Beni. Eu vi que ele está aí. o Arthur Beni, a Ana Alice, está aí, né? Que na outra aula ela não estava. Então, eu passo para a Ana Alice e o Arthur Beni. Ana Alice e Arthur Beni, deixa eu colocar mais um, que é o Caio. Ana Alice, Arthur Beni e Caio. Começa com você, Ana Alice. Conta-nos uma novidade. Professora, a novidade é que eu finalmente criei coragem para deixar a câmera aberta. Ah, você é maravilhosa desse jeito. Você não pode ter vergonha, querida. Mas muito bom. Eu gosto de ver vocês, tá? Por isso que eu peço para ligar aí a câmera, porque quando a gente vê vocês, dá um gás a mais, a gente vê que vocês estão interessados. Talvez não estejam tão interessados, né? Mas quando os professores conseguem ver vocês na tela, a gente fica muito mais feliz. Mas é importante isso, tá, Ana Alice? Parabéns que você perdeu vergonha. Viu? Você tem mais alguma coisa para nos falar? E eu vou ganhar um gatinho de dois meses. Vai ganhar o quê? Não escutei, peraí. Um gatinho de dois meses. Gatinho de dois meses? E já tem nome? Ainda não? Mas sabe se é macho ou fêmea? Não? Depois você conta para nós, viu? E esse cabelo grandão aí? Você está doido, gente? Cabelo doceiro cresce para baixo, né? O da professora cresce para o alto, assim, ó. Tive até que dar uma tomada nele aqui, porque é cabelo demais. Não aguenta nem pentear mais. Mas você tem mais alguma coisa para falar, Ana Alice? Ô, professora. Não. Um pouquinho, Valentina. Tem não, Ana Alice? Não. Então, tá bom. Obrigada, viu? Arthur Bene, com você. Não, professora. Não tem nenhuma novidade, não. Nenhuma? Nem que você está aqui na nossa aula? É que está tudo normal. Então, tá bom, então. Já que está normal. Obrigada, Arthur. Caio? Eu também não tenho nenhuma novidade, né? Tá doido? Ai, mas não tem problema, não. Então, deixa eu descer mais duas pessoas aqui, já que vocês não têm novidade. Deixa eu ver quem está aqui. Clara e Caleb, tá aí? Deixa eu ver. A Clara... Não, nem a Clara e nem o Caleb. Então, deixa eu ver. Daniel? Hoje vai ser aula de dança? Vai. Daniel, tá aí? Porque agora eu sei de uma música. Beleza. Vamos lá. Professora. Ah, não. Espera só um pouquinho, Mariana. O Daniel só está com a câmera desligada. E eu acho que ele não está respondendo. Ou não está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Oi, professora. Conte-nos uma novidade, Daniel. Daniel? Espera aí. É porque eu fui pegar a minha água. Conte-nos uma novidade. A minha tia... Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Eu vou ter um priminho. Você vai ter um priminho? Que chique. Muito bom. Isso aí. Deixa eu ver uma outra. Como é que ele vai chamar? Fala mais perto que está muito baixo. Não sabe o sexo do bebê ainda não. Ah, tá. E você tem mais alguma coisa para nos contar, Dani? Tem nenhuma, não. Então, tá bom. Obrigada, tá? Gente, vou fazer chamada mais uma vez porque entrou mais pessoas. Bastante pessoas, na verdade. Então, vamos lá. Abrem as câmeras, quem está com as câmeras desligadas, porque só vai receber chamada, só vai receber presença se a câmera estiver ligada. Mas, seja bem-vindo, boa tarde. Mariana, Valentina, Ana Mel, Pedro Cauã, Ana Laura, Caio Victor, Alícia, Débora. Se eu não falei seu nome é porque sua câmera não está ligada. Débora, Débora, Samuel, Renan, Lisboa, JP, Luca, Ana Alice, Nicole, João Vitor, Isaac, Isabelle, Ana Gabriela, Rian, Manu, Daniel, Luiz Felipe. E, deixa eu ver aqui, Vivian, Lara, Rafael, Enzo e tá faltando ainda a Alice e a Ana Sofia apareceram, tá? E o Luca também. Alice, Ana Sofia, vai receber presença se aparecer aí, tá? Pode falar, Marcos. Ô, professora, é que pelo computador que eu tô, não tem câmera. Ok. Aí, se eu ligo, fica tudo preto. Tá bom. Ana Mel, obrigada, Marcos, por avisar. Professora, você ouviu uma música que eu te falei? Não ouvi ainda não, Ana Mel, tô numa correria danada, querida. Só tô tendo tempo de comer e dormir, graças a Deus, pelo menos isso, né? Mas eu vou ouvir. Pode ficar tranquila, tá? Pedro Cauã, pode falar. Eu posso falar uma novidade? Ô, Pedro, eu vou deixar você contar a novidade, mas no final da aula, porque é em ordem alfabética, combinado? Tá. Aí, quem hoje não é o dia, eu só deixo contar uma novidade lá pro final. Combinado? Combinado. Obrigada. Mariana? Professora, eu vou te dar uma coisa. Referido à aula, você hoje pode me escolher pra minha música? Calma que eu vou organizar isso direitinho, já vou falar como é que vai acontecer, tá bom? Vale a todos. Tá. Pode falar, Valentina. Professor, aqui, deixa a Giovana entrar e eu não te mandei a música, porque eu não consegui salvar seu número. Mas a Giovana não tá... não tá pedindo pra entrar, não. Ela tá mandando no grupo porque quer entrar? Não tá entrando, não tem nada aqui, não. A única pessoa que tá aqui querendo entrar é um menino do quarto ano, que acabou de parar de pedir pra entrar, porque eu acho que ele desconfiou aqui na aula dele. Ela acabou de mandar aqui, minha mãe vai me matar, porque eu não tô conseguindo entrar. Não, mas ela não tá... não tá aqui, não. Fala pra ela digitar lá direitinho, porque não tá escrito Giovana aqui, não. Tanta, e outra coisa, eu não te mandei a música porque eu não consegui salvar seu número. Tem problemas, tá? Ana Sofia. Professora, eu tava pesquisando, me achei uma música legal. Beleza. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco a gente vai resolver isso. Só um pouquinho, tá? Renan. Só queria falar que hoje minha mãe tá em casa, porque hoje é dia de fome. Ah, que beleza. Muito bom, vai estar com a mamãe. Então, vamos lá, gente. A professora, principalmente o quinto ano, tem muitos alunos. Então, eu sei que como vocês são mega sinceros, são pessoas, assim, sensacionais, eu sei que vocês irão me falar se você escolheu a música, né? Para isso, eu preciso de ver, de ver, por isso que eu quero que a câmera esteja ligada. Quem não falou sua música ainda, quem não falou, faz assim pra mim. Liguem a câmera e fazem assim pra mim, tá? Então, nós vamos começar com a Ana Sofia, depois da Ana Sofia, nós vamos pro Samuel, depois do Samuel, Mariana, depois da Mariana, Renan. Aí, depois eu falo novamente os outros alunos, tá bom? Nós vamos tentar fazer o máximo de música hoje, podem ficar tranquilos. E as músicas com duração de 30 segundos só. Então, às vezes, eu vou colocar a música no meio, pela metade. Por quê? Pra dar pra escutar de todo mundo. Combinado? Sim! Então, tá. Depois do Renan aí, ó, já vai aí programando a música. E, pessoal, já fica com a música rapidinho pra gente não perder tempo pra dar pra todo mundo falar, tá? O nome é Fire Force. Fire e depois do... Fire o quê? Force. Como é que escreve? F... F... Ahn. Fire e C. Depois do Fire, aí, como é que escreve? F-O... 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 R... C... R... C... Fire Force. E qual que é o nome da música? É essa daí? É o nome da música, é... É porque tem que colocar o nome do negócio que ela aparece. É aquela abertura. Tá, mas... A abertura, tipo, música de abertura. Tá, então... Aí tem... O nome da música, aí... É... Espaço? Ahn. I... I... F-E... I... F-E... R... Inferno? É isso mesmo? É. Beleza. É porque é um anime de... Poder de Fogo. Vê se... Quem é a música? Quem é? Fiquem atentos. Mariana. Oi? Mariana, não. Eu acho que é a Mariana. É a Mariana. Mariana, fica atento. Se vocês... Se vocês dormirem no ponto aí, o ônibus passa. Oi, professora. A Mariana não tá falando com o nome da minha música. Professora. Oi, Mariana. O nome da minha música é Dynast. Descreve pra... Escreve... Descre... Eita! Cita aí pra mim, fazendo favor. Fala as letras. D... D de bola? Não, D. D... A senhora escreveu D de dado? D de dado. Y... Só uma lá. Pode falar. N... N... A... A... Como é que chama a música? Dynast. Ah, já achei. Esse. Esse é essa daqui, ó. Também. Não fiquem bravos comigo. É só pouquinho tempo mesmo, tá? Porque senão eu não consigo ver todo mundo. Pode falar, Pedro Cauã. Eu não escolhi a música, não. Calma. Vamos lá. Levanta a mão de novo agora. Quem não foi ainda pra me ver aqui? Então eu vou na Anamel. Depois da Anamel, Pedro Cauã. Depois do Pedro Cauã, deixa eu ver aqui. Aguarda a ordem aí, hein? Anamel, Pedro Cauã. Gente, é só levantar a mão ligando a câmera. Tá aqui, ó. Anamel, Pedro Cauã. Depois do Pedro, Caio. Depois do Caio e Valentina. Tá? Essa é a ordem. Anamel, Pedro, Caio e Valentina. Então começa com você, Anamel. Depois da Anamel... É esse mesmo que eu faço. Professora, pode me escolher essa pera de chuva. Eu fico largadona na cama. Pois é. Oi, Pedro. Aqui tá chuva escala. Posso escolher minha música? É você, depois da Anamel. É você, ó. Aqui tá... Ô, professora. A música que eu vou escolher, eu sei dançar ela inteira. Então fala o nome dela. Ah, os moleques, é isso. O nome dela é o quê? Depois do Pedro, é quem? Isso aí, professora. Pode falar. Deixa eu só botar aqui no... Deixa eu ouvir, Valentina. Depois de Valentina... Era Caio, professora. Isso aí, Caio, contigo. Obrigada. Professora, a minha música se chama Quais Pronto? Só letra pra mim. Se for em inglês, gente, você já pode falar comigo como é que escreve. Professora. Gente, eu tô ouvindo Caio. Eu acho que o Caio foi na aula passada. Você não foi na aula passada não, Caio? Não. Ah, eu tô confundindo. Então escreve, fala a letra da música de novo. C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A hoje termina hoje não peraí que eu então eu perdi é crazy depois de crazy é o que droga você tem que só letrar caião crazy e o que fr fr o g sim esse é essa daqui ó depois do Caio aqui tá a Débora depois do Caio tá a Débora aí o que que acontece quem não falou hoje podem ficar tranquilos tá quem não falou hoje na semana que vem na próxima aula vai ser vou falar quem vai ser na próxima aula Débora vai ser hoje aí na próxima aula vai ser o Artubene e continua com a mão levantada e a Vívia tá os dois vão trazerem as músicas Artubene a música do final e Vívia a música do início tá hoje eu vou encerrar com a Débora e aí a Vívia a música do início Artubene a música do final e aí na próxima aula eu tô falando com vocês quem serão os próximos combinado não fiquem bravos comigo é só porque a aula não é muito rápido Débora com você Oi professora olha mas eu não sei o nome da música mas a gente já você já colocou ela é a primeira música você colocou na nossa aula eita a do Justin chamadinha meu bem meus bens já vou deixar falar eu bati minhas costas Oi Samuel bati minhas costas aí vamos lá então liguem as câmeras por gentileza só vai ganhar chamada se a câmera estiver ligada tá é eu sei que o Marcos a câmera dele não tá funcionando que foi o que me falou mas muito obrigada na história história Artubene é Ana Sofia Valentina Samuel eu preciso falar uma coisa importante Pedro Ana Laura Caio Victor Ana Alice Débora João Pedro Lucas Nicole João Vitor Vívia Daniel Isaac Enzo Alícia Isabelle Siriane Emanuele Rian Giovana Luiz Lara Pedro Ana Gabriela e Rafael Alves eu não falei seu nome é porque a câmera sua não tá professora 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 sobre a câmera apareceu aqui para mim quando eu fui abrir minha câmera ó deixa eu até pensar de novo que é not start video file editor start the video camera please select anota vídeo câmera insetos ok então não tô conseguindo nada a professora fala espanhol em inglês ela não fala nada tá inglês aqui pessoal olha lá tipo fala assim não foi possível iniciar seu vídeo porque não sei o que não foi selecionado então minha câmera deu problema tava ligada agora pouco só que agora não foi gente por mais que ó por mais não quero agradecer vocês tá pela aula de hoje é muito obrigada mesmo na próxima aula na segunda-feira não se esqueçam da garrafa para virar o seu peso se por um acaso você já tiver um peito em casa que a garrafa de peso eu falei com você sobre a garrafa do peso ou não sim colocar a areia ou água não se esqueçam que vai ser nosso nossa aula de treinamento de força e aí o Arthur que eu vou deixar falar peraí tá Arthur e a Vívia trazerão as músicas a Vívia a música do início para aquecimento e o Arthur a música do final tá e aí quem não falou as músicas nas aulas anteriores a essas pode ficar tranquilo que irão falar as próximas músicas tá bom então já vão pensando aí quem não foi falar quem não falou ainda é porque tem que ser uma música que cansa tá mas eu quero agradecer vocês principalmente de coração mesmo por tudo por esse mês de fevereiro maravilhoso aos lados de vocês que vocês aí abraçaram a causa de dançar alguns não gostam de dançar mas pelo menos vivenciaram né e aqueles que não tinha ouvir músicas pode ouvir vários estilos musicais né e vocês trouxeram várias coisas várias vários 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 temas diferentes 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 de música tá tá agradecer de coração mesmo é pode falar tudo bem quem quiser sair pode falar Oi professora a minha música que eu apresentar na próxima aula não é muito agitada tá mas tenta escolher então uma agitada para a gente dançar tá pode falar na mel Oi professora eu escolhi a agitada para mim escolher porque eu gosto muito e porque eu combino com ele e eu posso perguntar para o Renan qual que é o amigo só um pouquinho tá deixa eu ouvir o Pedro que está na frente pode falar Pedro Oi professora você disse que eu podia falar uma novidade no sal só um pouquinho Alice você tá aí Oi professora sua câmera não dá para ligar sua câmera a sua câmera não dá para ligar a sua câmera não dá para ligar vai daqui a pouquinho é pode falar é Pedro depois a Anamel pode falar com o Renan Oi professora eu mandei um vídeo eu cortei minha mão já tá melhorando que legal criança cicatriza rápido Pedro e a professora e a outra e a outra rapidinho Pedrão o Anamel tem que falar com o Renan o aniversário tá chegando ah que legal Anamel pode falar com o Renan Renan tchau 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 tchau